Muito obrigado por participarem desta apresentação. Este é um trabalho conjunto que estamos fazendo com o Hugo Salgado, de forma independente. E nós queremos falar sobre como fazer testes de integração para saber o que está acontecendo com o servidor do MS que a gente quer testar. Então, a proposta que queremos fazer é o que eu posso fazer para fazer uma revisão de que o meu servidor está funcionando, como eu espero. Para isso, nós, em geral, vamos ter um servidor de teste fora de produção. E nós queremos comprovar que ambos os servidores, tanto de produção quanto de teste, estejam entregando uma resposta semelhante. Como podemos fazê-lo de forma automatizada? Atualmente, não fica muito claro. Então, vamos tentar fazer uma pequena solução feita em casa. Então, a ideia geral é assim. A gente cria um teste, onde sabemos qual é a resposta que nosso servidor atual está dando. E vamos ter dois servidores funcionando ao mesmo tempo. Nosso servidor de produção, o atual, podemos rodar o teste ali. E vamos ter uma resposta que poderemos armazenar. Essa resposta que vamos armazenar vai servir como ponto de comparação com o que seria depois nosso servidor de teste. Quando temos esse resultado 1, vamos rodar o teste no servidor de teste ou de prova com uma nova versão que queremos testar. E vamos ter um resultado 2. É uma ideia bem simples. Temos dois resultados e queremos saber se eles estão se comportando de forma semelhante. Para isso, vamos ver se podemos compará-lo. Vamos ver um diagrama de lei. Por falá-lo, para quem é mais técnico, fazemos um dip. Entremos os resultados e vamos ver se temos uma diferença. E se houver diferenças, vamos fazer alguma coisa. Ou se são idênticos, se porém idênticos. Então, vamos ficar felizes. E vamos nos sentir mais confiantes de que nosso software vai funcionar como a gente esperava. Para isso, nós temos uma ferramenta que é denominada DNS.com. que é escrita em Python 3. É uma ferramenta bastante simples que estamos começando a desenvolver com o Hugo Salgado, e o Jimny Kishile. E ele vem com um conjunto de testes padrão, padronizados, de bom comportamento, que a gente já tem três escritas. Esse conjunto de testes está baseado em um outro conjunto que tem sido estudado nos últimos anos, no mundo do DNS. Como nós temos essas consultas já construídas, podemos ter um comportamento esperado do que nós queremos ver. E esses testes são bem extensíveis. Se a gente quiser escrever o seu próprio teste, é suficiente para fazer um comando de camoto visual para quem trabalha com DNS, e pode começar a usá-lo imediatamente. São, como eu falei, bastante extensíveis. É possível fazer testes próprios, se não quiserem fazer aqui, a gente já fez. Mas o intuito aqui é também, nós queremos convidar mais pessoas para participar, para acrescentar mais testes, para que os testes sejam cada vez mais completos. Nosso trabalho futuro para este tipo de ferramenta, que queremos poder integrá-lo num sistema de continuous integration, continuous development, talvez como um unitest, que possa ser integrado a todos os testes de QA que tenhamos em nossos sistemas de produção. Então, de onde que a gente pega esses testes padrão? A primeira coisa é que estamos nos baseando num documento gerado pela ICANN, mais referido para outros servers, mas que se aplica para vários servidores de DNS autoritativo, como o NON-TLD. Nós pegamos alguns dos testes que estão neste documento de ARSAC, que é o documento número 47, ARSAC, desculpe, e pegamos uma ferramenta que já tinha sido escrita pelo pessoal do ISC, quando estavam fazendo comparações sobre o que acontecia com o DNS para o Flag Day. Então, já tinha uma ferramenta que, embora seja bastante completa para todas essas questões de DNS, nós sentimos que era um pouco complicada para criar novos testes, especialmente quando a gente não tinha grande conhecimento de trabalho com bibliotecas DNS de baixo nível. Então, levando em conta isso, nós pensamos que essa era uma alternativa melhor. Vamos ver um caso de uso, por exemplo. Vamos supor que eu tenha um byte versão 9.11, eu quero testar se tem uma versão 9.12, já tem 9.16, mas vamos imaginar, eu quero ver se o comportamento do meu servidor atual vai ser o mesmo que o que eu vou ter no futuro com a nova versão. Então, para fazê-lo, eu vou instalar primeiro a nova versão numa máquina de teste, eu vou configurar com a mesma configuração que eu tenho com o meu servidor em produção e vou criar estes testes ou usar os testes que já foram feitos. Para cada teste criado, vamos deixar um comando com formato dig, um comentário para identificá-lo. Vamos salvar estes comandos com um arquivo com extensão .cmd. Cada teste vai ser um arquivo. Depois, deixamos o ponto de comparação feito contra o servidor atualmente em produção. e também salvamos isto em um formato YAML. Este formato YAML é muito útil porque é muito fácil de poder parcializar e revisar quando já foi... quando a resposta já foi... já salvamos a resposta. E o que é mais importante é que vai ser mais fácil também para fazer a comparação no âmbito dos computadores. Então, como é que a gente usa esta ferramenta? A gente usa este script no Python, passa o arquivo que tem a resposta do servidor de produção, complementamos com o comando que queremos testar. É bastante simples de fazer. Então, por exemplo, como seria um arquivo de teste? Ele levaria um comentário, como podem visualizar, e nós estamos falando que vamos fazer um teste sobre o registro SOA, StarCorp e Forte, e vamos receber uma resposta IPv4 por UDP. Então, uma consulta seria mais ou menos com isso que aparece aí na tela, cuidado que para que fosse possível visualizá-lo no slide, tem uns pulos de linha que às vezes é preciso colocar. Então, não está exatamente como a gente visualiza na tela, mas todos vocês vão conseguir escrever isso tudo numa linha única. Nas respostas que vão ser entregues no formato de ano, vão ter características semelhantes a isso que estou mostrando, onde temos uma resposta do tipo de mensagem, onde aparece um conjunto de parâmetros que podemos visualizar. Por exemplo, a resposta veio de um servidor com esse número IP, por meio de qual porta. Podemos ver em amarelo, azul e cor de rosa a quantidade de respostas, as answers, a parte de quantas respostas com a autoridade teve essa consulta e quantos valores adicionais ou adicional. E depois temos ainda a opção de ver o formato de versão DNS, o tamanho do pacote, se houve cookie. Então, de fato, estamos armazenando toda a resposta do comando que a gente executou inicialmente. Na segunda página, a gente visualiza as respostas que estávamos referindo no slide anterior. Aqui, por exemplo, temos dois registros para a parte de answer que vem a ser a parte mais importante que estaria resolvendo essa consulta. Depois, são respostas adicionais para a parte de autoridade ou adicional section e cada uma dessas linhas encaixam com os números que estavam no slide anterior. Então, por exemplo, alguns testes que nós criamos são os seguintes. Como podemos encontrar respostas positivas onde o query name é igual ao query type, um query específico que pode ser, por exemplo, para um registro DS. e temos que encontrar que tem um registro DS. Quando temos esse tipo de consulta, a gente espera que o estado da resposta tenha o bit de autoridade colocado e a resposta tenha uma sessão, um RR7, o registro DS assinado, que a sessão com a autoridade esteja vazia e que o additional também esteja vazia. Este também seria como uma versão intuitiva do que nós conhecemos atualmente. Este é um exemplo de saída que temos quando todos os testes rodaram e se a gente quiser visualizar o que está acontecendo com uma resposta que deu errado, vamos ter todas essas mensagens de onde esteve a alteração que estamos percebendo. Então, aqui podemos visualizar que tem uma resposta no servidor, tínhamos ativado o Minimal Responses e no outro não. E aí, se vocês podem resolver se vocês querem continuar com essa alteração ou não. Este está nesse link que vocês podem ver os testes que temos atualmente. Nossos próximos passos seriam como vamos acrescentar novos testes, como vamos melhorar a documentação, também o tipo de erros que estamos visualizando e qualquer outra ideia pode ser colocada como eixo no próprio GitHub e vocês podem contribuir para esse mesmo software. Então, muito obrigado. muito obrigado. Se tiverem perguntas, eu gostaria muito, ficarei feliz de responder. Infelizmente, ficamos sem tempo para perguntas, Maurício, mas podem deixá-las no Q&A ou fazer por e-mail uma explicação de que podem encaminhar consultas também na lista de DNS em espanhol para o trabalho com DNS e que com o Hugo sempre respondemos do que aparecer. Muito obrigado. A Karina com a palavra.